Saudações caras e caros ouvintes do Ogro Historiador, quem vos fala é Tiago Damasceno e há mais histórias e memórias entre as doçuras e as travessuras do que pode imaginar a nossa van filosofia. Hoje eu estou aqui com o João Neto e Felipe Sartin para conversarmos sobre os eventos históricos relacionados ao 31 de outubro e suas memórias, como o Halloween e a Reforma Protestante. Lembrando que se você curte o conteúdo do Ogro Historiador, você pode curtir nossa página no Facebook, nos seguir no Instagram e ficar de olho nas plataformas de podcast, porque todo domingo tem episódio novo. Você também pode contribuir financeiramente com o projeto, nos apoiando pelo Catarse e, claro, divulgando o podcast e nosso site oficial para seus amigos, familiares, para quem você conhecer. Começando aqui nosso debate, primeira pergunta, João, por que que o 31 de outubro é o dia da Reforma Protestante e do Halloween? No seu caso, por favor, nos fale sobre a Reforma Protestante? Então, Tiago, o 31 de outubro, ele é lembrado pelos grupos protestantes e quanto mais o país tem uma presença maior de protestantes, mais a data é comemorada? Porque trata-se de uma escolha da historiografia sobre a Reforma Protestante, que enfatizou como início do movimento, o 31 de outubro de 1517, porque foi a data em que o Martin Luther, um dos protagonistas da Reforma Protestante, divulgou 95 teses contestando, entre outros aspectos, a autoridade do Papa da Igreja Católica. O que acontece é que ele escreveu 95 teses e elas foram divulgadas no dia 31 de outubro de 1517, especificamente na Universidade de Wittenberg, na Alemanha. Agora, muita gente tem no seu imaginário a ideia que é até difundida por algumas imagens que se popularizaram ainda mais pela internet do hotel que está pregando essas teses na porta do castelo da cidade de Wittenberg. Mas existem discussões, há controvérsias se ele realmente pregou essas teses na porta ou não. Então, não há evidências para a gente afirmar com certeza se ele pregou essas teses na porta. Mas a gente sabe que houve uma divulgação. Se não foi pregando na porta, foi por meio de impressão e distribuição. Mas um fato é, dia 31 de outubro de 1517, a série de Lutero divulgou suas 95 teses e a historiografia posteriormente destacou esse dia. E por isso ele é anualmente relembrado. Agora, é importante destacar que outras datas poderiam ter sido escolhidas. Então, tem gente que conhece Lutero pelas 95 teses, mas não foi a única obra dele. Ele escreveu muitos outros textos depois das 95 teses, teve outros eventos, além do fato de que tinham outros reformadores. Então, é importante a gente deixar claro que o 31 de outubro foi uma escolha por causa desse evento específico. E no início, quando ele ocorreu, ele não teve uma repercussão tão grande. O fato da Igreja Católica viu isso como só mais um movimento questionador. Então, essa repercussão que se imagina, no primeiro momento, ela não aconteceu. Depois que a reforma foi tomando fogo, foi aumentando, foi sendo mais propaganda. Então, basicamente, o 31 de outubro é por causa desse evento especificamente. Beleza, João. E agora, para o Felipe. Por que 31 de outubro é o dia do Halloween? Então, Thiago. Diferentemente da reforma, não tem tanto uma coisa institucional e é uma história um pouco mais antiga. Para explicar um pouco isso, a gente vai ter que voltar na proveniência, na data do Halloween. Então, sim. O 31 de outubro diz respeito a uma comemoração de origem celta, que é o festival do Soã. Escreve-se Samheim, mas se diz Soã, no gaélico, né? Que era uma data em que o povo celta, o povo que habitou ali, a região central da Europa e depois as ilhas britânicas. Sobretudo, a região onde hoje é a Irlanda. O Soã, como eu estava dizendo, era uma festividade. E ainda hoje é praticado por certos grupos neopagãos, enfim. Mas era uma festividade que marcava o fim dos dias ensolarados, o fim do verão, entre muitas aspas. Porque não corresponde exatamente ao verão. O fim do verão e o começo do inverno. Ou seja, o momento em que os dias deixam de crescer e passam a diminuir. Então, mais ou menos no nosso calendário, é a meio caminho entre o equinócio do outono e o solstício do inverno no hemisfério norte. E representava o momento em que o mundo dos vivos e o mundo dos mortos tinha sua barreira esfumaçada. E o contato entre os vivos e os mortos se fazia muito mais fácil, né? Então, esse momento que segue um pouco o ciclo dos dias de luz e dos dias escuros. Em que os últimos frutos da colheita são armazenados e a partir daí a terra fica fria, fica dura e difícil de produzir alimentos. Era marcado por essa festividade, esse soã. Era um momento em que as pessoas faziam várias formas de adivinhação. Então, as práticas divinatórias eram muito recorrentes nessa data entre os celtas. e essa festividade tem as características de um ritual liminar. O que é um ritual liminar? A liminaridade das comemorações, dos processos, das iniciações, foi pesquisada pela primeira vez por um antropólogo belga, o Arnold von Genep, que dizia o seguinte. É como se todo o processo cultural tivesse três fases. Uma fase de separação, uma fase intermédia e uma fase de reintegração. Essa fase intermédia é a fase liminar. Ou seja, é aquele momento em que você não está mais, no caso do soã, né? Você não está mais no momento de plantação, no momento de celebrar a vida dos dias luminosos, mas você ainda não está no momento dos dias escuros, né? Ou seja, você ainda não cruzou totalmente a fronteira entre o mundo dos vivos, o mundo da vida, da abundância, da fartura e o mundo dos mortos, o mundo do frio, o mundo da escassez, o mundo da falta. Então, esse momento de passagem, esse momento liminar, portanto, de limen, de limite, de fronteira, é o que caracterizava essa data, né? Então, tem a ver com uma data pré-cristã que foi preservada nas festividades do povo irlandês e de origem celta. Bom, a palavra Halloween, por sua vez, tem uma origem que é cristã. Ela é simplesmente a corruptela da expressão o Hallow's Eve, que é, traduzindo ao pé da letra, a noite, a véspera de todos os santos. Porque 31 de outubro antecede o dia 1º de novembro, que é o dia de todos os santos, ao qual se segue depois o dia dos finados. Essa data não era sempre nesse dia. Ela foi sendo alterada ao longo dos séculos, ao longo da Idade Média, e tem a ver com a tentativa de cristianizar esses rituais pagãos. Há algum debate na historiografia sobre os celtas a propósito dessa cristianização, mas tem-se que, de modo geral, ela aconteceu, e preservar os calendários, as datas festivas, os rituais dessas populações pagãs, era uma forma de moldar o que já existia em função do cristianismo. Então, o cristianismo não tentava fazer tábula rasa, tentava transformar essas culturas. Uma coisa interessante é que, nesse momento, nesse ritual do Solan, que é o ritual contrário a outro ritual celta, que é o Beltane, que acontece no 1º de maio, que é o ritual já de quando a luz volta, não é? Então, o maio, o tempo da luminosidade, os dias começam a ficar longos de novo, e aí a fartura pode voltar à Terra. Então, dois rituais importantes pros celtas. Mas, sobretudo no Solan, que deu origem ao nosso Halloween, era feito uma série de divinações que envolvia a invocação de almas dos mortos. Ou seja, práticas de necromancia, pra usar a palavra que o cristianismo abomina, não é? E isso é muito interessante, porque o que se tentou fazer foi, ao mesmo tempo que proibir esse culto dos mortos, buscou-se também cristianizar esse culto dos mortos. Com relação à proibição da invocação das almas, que acontecia por parte desse povo celta, Inclusive, há acusações, a gente vai chegar nisso depois, de que parte dessas invocações incluía uma série de sacrifícios, até sacrifícios humanos, tem bastante boato a respeito disso, bastante desinformação também. Mas, se você for pegar na raiz da religião cristã, que é uma raiz abrahâmica, uma raiz hebraica, essas práticas são terminantemente proibidas. Se você observa, por exemplo, o Antigo Testamento, nós vamos encontrar várias passagens em que isso é proibido. Por exemplo, aqui, citando da Bíblia de Jerusalém, em Levítico 19, 26, Não praticareis adivinhações ou encantamentos. Em Levítico 19, 31, Não vos voltareis para os necromantes, nem consultareis os adivinhos, pois eles vos contaminariam. Em Levítico 20, versículo 6, Aquele que recorrer aos necromantes e adivinhos para se prostituir com eles, voltar-me-ei contra esse homem, e o exterminarei do meio do seu povo. Em Deuteronômio 18, versículo 11, Quem em seu meio não se encontre alguém que interrogue espíritos ou adivinhos, ou ainda que invoque os mortos, pois quem pratica essas coisas é abominável a Javé. E por fim, no primeiro livro de Samuel, capítulo 28, tem o famoso contato do rei Saul com a feiticeira de Endor, invocando o profeta Samuel. Então, toda uma cultura que abomina esse contato direto com o mundo dos mortos, o cristianismo herdou isso dos judeus, dos hebreus, perdão, vai ser utilizada ao longo de toda a Idade Média para poder afastar essas práticas da cristandade, mas, ao mesmo momento, cristianizar um pouco dessas práticas, né? Estabelecendo o culto dos santos como uma espécie de substituto cultural. E o culto também das almas do purgatório. Então, nós sabemos aí, sobretudo desde os trabalhos do Jacques Legoff, que, a partir do século XII, a ideia do purgatório em que as almas esperam o seu julgamento final foi se constituindo de maneira mais evidente na cristandade. E, sobretudo no século XVI, nós temos um fenômeno bastante interessante que tem a ver com a própria reforma protestante. O que aconteceu? Era muito importante para os católicos das ilhas britânicas esse culto das almas dos mortos, das almas do purgatório. Eram feitas missas no dia 1º de novembro e no dia para todos os santos, né? E depois também no dia de finados. Por fim, os protestantes, depois da reforma de Diego VIII, tentaram eliminar essas práticas. Elas foram eliminadas, finalmente, com a rainha Elizabeth, a última rainha Tudor, né? Elizabeth a Virgem. Mas uma prática de resistência, digamos assim, das populações católicas é o que os historiadores denominam como souling. O que é isso? Durante o 31 de outubro, na véspera de todos os santos, as pessoas mais pobres, sobretudo as crianças, batiam as portas das pessoas mais abastadas pedindo pães, bolos, doces, enfim, em troca de fazerem orações ou entoarem cânticos pelas almas dos mortos. Então, é bastante interessante como essa cristianização significou, no fim das contas, uma questão de sobrevivência de uma cultura popular diante de um Estado protestante que via essas práticas como eminentemente supersticiosas, né? Isso é muito forte nas Ilhas Britânicas no geral, mas sobretudo na Irlanda. E é justamente com a grande onda migratória irlandesa do século XIX que essa prática vai chegar nos Estados Unidos da América, país a partir do qual elas vão se internacionalizar, sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial, chegando até o Brasil. Então, o 31 de outubro é o Halloween por causa de toda essa história que eu contei para vocês. Primeiro um ritual celta que foi cristianizado, foi perseguido, aí sobrevive, aí vai para os Estados Unidos, depois o American Way of Life difunde, sobretudo por meio da cultura pop e das mídias de massa, para todo mundo. E a gente pode encontrar pessoas se vestindo de bruxas e esqueletos aqui em Goiânia, vejam só. E é interessante, Felipe, você falou aí da questão da antiguidade, então é bom a gente situar, ficar bem claro para os nossos ouvintes, esse ritual celta, que aconteceu e ficou associado ao território do Antônio Orlando, ele é bem antigo e à medida que a Hernanda foi sendo cristianizada antes da reforma protestante, foi havendo essa adaptação para, poderíamos dizer, doutrina católica e o formato, e aí a gente tem a reforma em 1517, que é mais ou menos quando esse ritual na Hernanda começou a ter esse formato que você descreveu das crianças batendo de porta em porta e aproximando, mas aproximando do que é conhecido hoje. Mas já no século XVIII, com a imigração dos irlandeses para os Estados Unidos, que ele vai para os Estados Unidos e lá começa a ter outra adaptação, que é esse que a gente conhece hoje, a abóbora das pessoas se fantasiando de monstros, isso no século XVIII dos Estados Unidos que se difunde. Então, você tem a origem do ritual anterior à reforma, ele vai tomando forma na Irlanda enquanto a Europa Central está no contexto da reforma, e depois ele vai para os Estados Unidos pela imigração irlandesa. É interessante que os mesmos imigrantes irlandeses que levaram a tradição do Halloween, também levaram alguns aspectos da reforma. E a reforma, ela foi um movimento muito diverso. E o fato de que os Estados Unidos se constituíram o país mais protestante do mundo, também é por causa dessa imigração, porque diferentes lugares levaram diferentes alas da reforma protestante. Por exemplo, o 31 de outubro de 1517 se refere à ação de Lutero. Mas os luteranos, nos Estados Unidos, eles estão entre a minoria e protestante. Por exemplo, você pega um grupo muito grande de protestantes nos Estados Unidos, são os presbiterianos. E os presbiterianos que chegaram nos Estados Unidos foram muitos escoceses que emigraram para lá. Então, de certa forma, essas duas lembranças, pode dizer assim, tanto da reforma quanto do Halloween, ela está ligada a esses imigrantes das ilhas britânicas para os Estados Unidos por volta do século XVII, século XVIII. E também, João, da própria imigração católica. A Irlanda ainda é um país bastante católico. É minoria nos Estados Unidos, essa religião católica, a igreja católica. Mas boa parte também dessas tradições não vem só pela reforma protestante, não vem só dos protestantes. A gente tem, como você falou, a tradição americana foram aqueles protestantes mais exaltados, que a Elizabeth mesmo não queria na Inglaterra. Os puritanos, com os quais ela achou que ela não conseguia dialogar. Mas bem depois, no XVIII, mas sobretudo no XIX, a imigração irlandesa, também de muitos católicos. É interessante como, para a maioria das pessoas, fora do contexto muito religioso, o Halloween não tem mais uma característica eminentemente religiosa, seja protestante, católica ou pagã. Enfim, em boa parte virou um produto da indústria cultural e da festividade popular sem um pouco essas raízes. Mas enfim, acho que a gente vai falar disso daqui a pouco. Eu só queria lembrar também que você falou aí citando o Levítico, Deuteronômio, dessa tradição hebraica de condenar por invocação de mortos. E no Novo Testamento, é bom a gente lembrar que a religião hebraica surgiu no contexto dos hebreus, onde hoje a gente localiza Israel. O Novo Testamento, que é a base do cristianismo, ele é um produto do povo hebreu sob a dominação romana. E lá no Novo Testamento também, a gente tem outros textos que condenam a evocação de mortos e a necromancia, principalmente o texto de Apocalipse 21, que fala sobre a Nova Jerusalém. E ele diz que, quanto aos corrales, aos entrédulos, ele faz uma lista e lá diz, os bruxos, os ocultistas, em algumas traduções também aparece, no sentido de invocação de mortos e tudo, a parte que lhes cabe será no lago de fogo, que age perfeitamente, que é a segunda morte. Então, assim, não só textos do Novo Testamento, o Novo Testamento também ratifica isso, colocando que quem faz invocação de mortos não vai herdar a Nova Jerusalém. Pois bem, ouvintes, vocês aí já perceberam que nenhum ritual, nenhuma festividade nasce pronta. As práticas culturais se modificam com o tempo e são fruto de várias culturas. Daí, para a gente entender isso, cabe bem o conceito de sincretismo cultural, que basicamente é a fusão de elementos culturais em várias dinâmicas, sejam elas impostas ou não. Continuando aqui o nosso debate, nós bem sabemos que o Halloween atualmente é produto da cultura estadunidense e a reforma protestante é um evento alemão, originalmente na região da atual Alemanha. Aqui se lembra muito Halloween e a reforma protestante tem sido resgatada nos últimos tempos pelos grupos protestantes. João, que tipo de memória é celebrada em linhas gerais e o que isso diz sobre a nossa cultura brasileira? Então, Tiago, é interessante essa discussão. Teve uma época em que isso ficou muito forte, uma disputa no 31 de outubro, que acontece muito entre grupos protestantes condenando a celebração do Halloween. Então, apesar de ser um evento cultural, uma festa lá nos Estados Unidos se popularizou como uma festa simplesmente cultural, os grupos protestantes, de maneira geral, condenam essa prática, porque, mesmo que seja uma atividade cultural, os seguidores das mais variadas denominações protestantes, que são conceitos muito complicados de trabalharmos assim, todos eles mereceriam uma nota do rodapé para nós explicarmos o que estamos querendo dizer. Mas, é muito comum, então, haver tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, essa condenação, ou em outras palavras, ou no popular, é dizer que o Halloween é uma coisa do demônio, é invocação de demônios pelo simbolismo, pelas fantasias, pelos rituais, e isso acaba sendo também muito resgatado nos filmes. Toda vez que se aproxima o 31 de outubro, a gente vê a divulgação de muito conteúdo midiático associando aqui a filme de terror, a Halloween, ou seja, porque está chegando o 31 de outubro, tem que se fazer rituais de magia negra, invocação de demônios, ritual sinfonista, e aí isso acaba reforçando essa ideia e motivando esses grupos protestantes a dizerem, pois bem, eles estão invocando o demônio, então isso não é coisa para concordarmos, nós temos que condenar essa prática. Ao mesmo tempo, é interessante a gente ver grupos nacionalistas criticando, dizendo que isso é uma importação cultural, materialismo cultural dos Estados Unidos, já que o Halloween não é na nossa cultura, mas essa dinâmica cultural é muito fluida, ela é muito dinâmica mesmo, então acaba que é natural que haja um intercâmbio, ainda mais a gente pensar em um mundo globalizado, seria uma espécie de ingenuidade intelectual achar que a gente ficaria ileso de, de alguma forma, absorver isso. Mas é interessante que outras festas, outros aspectos culturais, inclusive religiosos, também são importados. Então, é muito interessante a gente parar para pensar que muitos protestantes, hoje, no Brasil, condenam o Halloween, e às vezes, para dar mais sustentação para o argumento, dizem, mas o Halloween não é uma festa brasileira, é uma festa importada dos Estados Unidos, sendo que a religião protestante também é importada dos Estados Unidos. Então, o 31 de outubro, ele é uma tarde que remete a ação de Lutero, os 95 testes pregadas na porta em Wittenberg e tal, que é o início do que vai ser o movimento luterano, que também é minoria aqui no Brasil. É um grupo extremamente pequeno, muito fechado também em colônias de imigrantes alemães, principalmente no Sul. E aquele protestantismo que veio para cá, chamado de protestantismo de missão, que veio para converter os brasileiros, ele não veio direto da reforma e não veio da Europa. Ele veio dos Estados Unidos tal como o Halloween. Então, também é uma religião importada. E essa religião, ela tem diferentes formas de lidar com o 31 de outubro. Então, assim, o luterano, ele é mais ligado a isso, porque é uma religião diretamente herdeira de Martinho Lutero. E você tem, por exemplo, os chamados protestantes históricos, como batistas, presbiterianos, alguns metodistas, que acabam aderindo a uma memória da reforma protestante, justamente porque esses grupos requerem para si o fato de serem denominações históricas. E ele também tem uma disputa. Nós sabemos que as religiões disputam o campo cultural. A gente poderia fazer uma discussão sobre isso com Gaudier e tudo mais. E há uma disputa dentro do cristianismo não católico. Eu gosto mais de usar esse termo porque, hoje em dia, a gente não consegue ter um conceito que dê conta da realidade protestante, evangélico. Então, eu costumo usar o cristianismo não católico, vamos dizer assim. Então, você tem uma disputa e, ao resgatar o 31 de outubro, muitos segmentos protestantes, sobretudo esses históricos, o fazem para legitimar uma suposta superioridade qualitativa dizendo-se que são herdeiros da reforma. Então, isso é um discurso legitimador. Olha, enquanto aqueles outros evangélicos eles não têm essa tradição histórica, nós não. Nós somos fruto da reforma protestante lá no século XVI. Ou seja, é como se dizer que você tem uma herança lá no século XVI, essa antiguidade lhe desse certa superioridade. Então, à medida que você vai se afastando do protestantismo histórico e vai caminhando para esses movimentos novos ou neometropostais, que também é um conceito que não dá conta mais de abarcar uma realidade demasiado complexa, você vai perder esse significado. Então, você vai ter algum... Por exemplo, se você vai na Assembleia de Deus, essa memória já é muito menor. Se você vai, por exemplo, para uma Igreja Universal, para a Igreja Internacional da Graça, para essas igrejas que seriam, cronologicamente falando, as mais novas, as mais recentes, aí você não tem nenhuma lembrança. Muitos nem lembram o que seria, nem têm conhecimento do que é a reforma protestante, em todo o tempo. Então, essa relação vai variando, e essa variação tem um motivo. Ela não é uma variação neutra, não é por acaso, não é ingênua. O protestantismo histórico, ele relembra 31 de outubro, também entra em busca dessa legitimidade histórica que ele requer para dizer que ele é diferente. E essas denominações, os segmentos, porque muitas igrejas atualmente, elas nem compõem uma denominação, elas são totalmente autônomos e independentes, elas acabam dizendo o seguinte, nós não precisamos disso, nós não precisamos da história, porque nós temos simplesmente o Espírito Santo e a Bíblia. Então, eu leio a Bíblia, tenho ali uma revelação direta, o Espírito Santo me ajuda a entender, vai me guiar nessa interpretação, e eu não preciso da tradição. Então, ele não percebe que ele tem, sim, uma tradição colocando um óculos hermenêutico para ele ler a Bíblia, mas ele não se dá conta disso, ele entende que a leitura que ele está fazendo ela não tem nenhuma mediação cultural. E o protestante histórico, ele tem noção dessa mediação e ele tem orgulho disso. Então, ele vai demorar, ele coloca isso. Agora, quando você pega, por exemplo, a Igreja Presbiteriana, ela tem outras datas que seriam ligadas a Calvino e, além de Calvino, isso é muito pouco conhecido no Brasil, você tem John Knox, que é, de fato, o principal fundador da Igreja Presbiteriana, escocês, mas os presbiterianos não rememoram datas ligadas nem a Calvino nem a John Knox, porque não tem a mesma repercussão que o 31 de outubro do Lutero teve. E, assim, para eu concluir agora essa fala, eu estou tentando ser rápido, esse assunto é muito complexo, a gente poderia aqui ficar por horas falando sobre isso, mas o que acontece é que eles vão, isso é muito também pelos países. Ou seja, o luteranismo foi a aula em disputa durante a Reforma Protestante que venceu no território da atual Alemanha. E isso gerou uma historiografia e nós sabemos que, no século XVIII, no século XIX, a historiografia alemã foi muito forte, tanto é que a gente tem o historismo, o próprio Leopold Hanck, que é um grande historiador desse período, um grande historiador positivista, ele fez estudos sobre a Reforma Protestante. Então, tudo isso contribuiu para você ter mais ênfase na Reforma Luterana e dar mais ênfase no 31 de outubro. Enquanto que, por exemplo, se você pensar que o presbiterianismo é uma tradição da Reforma na Escócia, a Escócia teve muito menos força, tanto política quanto historiográfica, para exportar alguma memória da Reforma como a Alemanha conseguiu fazer, seja através de imigrantes, seja através de política, seja através da historiografia. Então, todos nós conhecemos vários autores alemães, mas quantos de nós conhecemos historiadores escoceses? Ou então, mesmo quando a gente olha para o Brasil, você tem colônias alemãs. A gente sabe que o Sul é colonizado por alemães. Então, ainda que o luteranismo tenha uma presença numericamente muito pequena, mas tem a presença. Agora, quem conhece colônia de imigrantes forseiros, por exemplo, aqui no Brasil? Então, tudo está ligado a como o 31 de outubro foi sendo construído como memória da Reforma Protestante. Ah, bacana. Eu sempre achei interessante e curioso esse termo, denominação histórica, que eu já escutei e já leio por aí. Felipe, e em relação a Halloween? Que tipo de memória é celebrada geralmente e o que isso diz sobre nós, sobre a nossa cultura? Bom, Thiago, eu vou até puxar um gancho aqui do que o João falou, é a respeito dessa relação entre os protestantes e o Halloween, né? Porque eu tenho uma história pessoal aí até engraçada, até inusitada, né? O que acontece no Brasil é que, no geral, o Halloween é celebrado em grandes centros urbanos, né? Em cidades grandes, né? Geralmente por uma população ali de uma faixa econômica um pouco mais privilegiada, em condomínios de classe média alta. Você tem aqui em Goiânia, estamos em Goiânia, né? Em vários condomínios fechados aqui você vai ter celebrações do Halloween. e, sobretudo, em escolas de idioma, né? Então, por aquela coisa de você fazer uma aproximação com a cultura. Mas, no geral, o contato que as pessoas têm com o Halloween, com celebrações de Halloween, são em festas mesmo, festas à fantasia. E aqui é chamado, normalmente, de Dia das Bruxas, né? Então, eu já participei quando eu era criança, quando eu era adolescente, né? Tinha na escola o dia do Halloween e tal. E uma coisa até engraçada que aconteceu comigo é que, assim, quando eu fazia estágio numa escola, isso durante a graduação em História, eu era muito ingênuo, né? Eu achava que dava pra, com um pouco de conversa, dava pra se fazer tudo, né? Todos nós. É, todos nós, exatamente, né? O jovem é assim, né? Eu, todo jovem lá, aconteceu que isso foi, acho que 2009, ia ter um Halloween na escola onde eu trabalhava, a diretora chegou pra mim, eu era estagiário e falou, Felipe, você que estuda essas coisas aí, então, na época, eu estava estudando bruxaria, diabo, essas coisas que eu estudo até hoje, você podia ajudar a gente a fazer o Halloween e tal, né? Eu fiquei super empolgado, achei o máximo, né? Pra organizar um Halloween na escola e tal. Ela falou, mas eu quero que você vá de sala em sala, conscientizando os alunos, né? O que que é Halloween, né? Pra não ficar uma coisa muito solta, né? Eu achei ótimo, né? Pô, é o trabalho que eu queria, né? Eu fui e falei na sala de aula, né? Isso era ensino fundamental. Expliquei, falei do Halloween, contei essa historinha que veio dos celtas, etc. Aí chegou assim, a gente já estava encomendando as coisas, né? O material pra festa. A diretora me chama na sala dela e fala, ó, Felipe, o Halloween tá cancelado, porque eu... É, por quê, né? O que aconteceu? Não, é porque uma mãe aqui veio ligar, veio falar que vocês estão falando de Halloween na escola e a filha dela fugiu mais uma amiga da aula pra beber sangue de boi no cemitério. E isso tem a ver com Halloween, que não sei o quê. Aí, pô, acabou então, né? E não vai ter não, porque eles estão achando que é coisa do demônio, etc e tal. Então, assim, a festa... Eu até conversava com o João, né? Em off, antes da gravação, que eu pensava se a ideia de disputa, né? Pela memória do dia 31 existia. Eu achava que a disputa é muito forte, mas o João tava me falando, e eu concordo com ele, que existe uma certa disputa, porque elementos dessa festa do Halloween não apenas por ser uma festa estrangeira, mas por ser... estarem ligados ao macabro, ao noturno, né? A uma estética dos filmes de terror, ao demoníaco, né? Assim como, por exemplo, acontece com bandas de heavy metal, por exemplo, em que esse demoníaco, sobretudo no mainstream, é uma coisa mais de estética do que de fato, existe um certo embate dentro da cultura brasileira, né? Então, apesar de ser comemorado em espaços privilegiados economicamente, ou mesmo em muitas escolas, né? Não era o caso dessa escola que eu trabalhava e que eu estudei, existe uma resistência à ideia do Halloween, a ideia de bruxas, a ideia de você se vestir de demônio, de morte, de fantasma, é uma coisa um pouco macabra que sobretudo denominações do cristianismo, né? O catolicismo menos, né? Talvez a renovação carismática, eu diria, mas o catolicismo tradicional não se importa muito com isso, né? Não se importa muito com quase nada. E sobretudo os evangélicos, né? Muitos têm uma resistência a essa ideia do Halloween, né? Eu acho que isso diz muito sobre a nossa cultura porque é algo que o João já tinha falado, né? Que você também falou, Tiago. Cultura é isso, é disputa, né? São relações de força. As coisas não existem desde sempre da mesma forma, né? Não há origens culturais que possam definir processos históricos. Um processo histórico, ele é por definição, como diz um historiador que eu gosto muito, o Paul Vein, ele é uma soma das intenções dos atores, das determinações sociais ou constrições para essas ações dos atores e do acaso. Então, o sincretismo, ele vai acontecendo naturalmente porque é isso que o processo histórico faz. Ele cria sobreposições, ele ignora coisas, ele mutila tradições, ele cria novas tradições, ele opera por meio de escolhas, por meio de disputas, né? A gente falava aqui de liminaridade dessas práticas, né? Tem um antropólogo escocês, o Victor Turner, que ele diz isso. A cultura, ela é disputada em arenas, né? Em campos sociais. Há verdadeiras batalhas simbólicas pelo discurso, pela prática, pela representação e pelo poder. Então, o Halloween, eu não diria assim, falando aqui de modo bastante geral, que ele tem um peso muito grande na cultura brasileira, ele é uma coisa mais de ocasião, né? É algo muito lúdico nesse sentido, né? Ou então, ele pode ter um valor dentro de um nicho específico, já vou falar sobre isso. Enquanto essa resistência por parte de grupos cristãos mais tradicionais, né? E assim, você pensar na cultura brasileira, existem festividades, existem datas e ocasiões rituais na própria história colonial e imperial no Brasil que cumprem um papel parecido com o Halloween, mas não tem a mesma posição, né? Na cultura popular ao longo do século XX. É o caso, por exemplo, da noite de São João, né? Que é o solstício de verão no norte, no hemisfério norte, solstício de inverno aqui no hemisfério sul. A noite de São João na cultura portuguesa, na cultura brasileira colonial e ainda hoje, sobretudo no interior do Brasil. Então, trabalhos como o do Luiz da Câmara Cascudo mostram isso, né? Ele documentou muitas práticas relacionadas à noite de São João. Então, esse momento, né? A véspera do 23 para o 24 é o momento em que o contato com entidades ou forças sobrenaturais é mais forte, segundo a crença popular, em que mortos podem ser invocados, né? Então, na cultura popular portuguesa da época moderna, ali do 16 para frente, tem-se a prática de colocar mesas aos mortos, então, você fazer oferendas de comida, enfim, para que essas almas venham e que essas almas possam falar para os vivos, muitas vezes, em eventos de possessão ritual. Então, existe uma possessão popular por almas dos mortos no catolicismo em Portugal. É esquisito dizer isso, mas é algo que está documentado, né? Nos processos inquisitoriais, em visitas pastorais, enfim. É uma data em que várias práticas divinatórias são feitas, em que vários feitiços são executados, materiais destinados à utilização, à fabricação de medicamentos são colhidos, e isso é fartamente documentado na historiografia sobre inquisição, por exemplo, nos próprios processos inquisitoriais. Em Portugal, no comecinho do século XVII, cada diocese tinha sua constituição, chamada as constituições sinodais, que se davam por meio das reuniões do bispo com os presbíteros. Nós temos, por exemplo, nas constituições do bispado de Lamego, da década de 20 do século XVII, que eles mencionam uma prática que é proibida. A colheita de ervas, aspas, em o dia de São João Baltista. Fecha aspas. Era uma superstição condenada. Então, nós teríamos, na própria cultura brasileira, de origem colonial, portuguesa, enfim, algo parecido, que cumpre a mesma função que cumpria entre os antigos celtas e as populações das ilhas britânicas, mais ou menos na mesma época, a função do Halloween. No entanto, isso não vingou aqui. E hoje vinga muito mais essas práticas que vêm por meio da indústria cultural, das mídias de massa. Uma coisa que se percebe tanto fora quanto dentro do Brasil é que se, por um lado, grupos cristãos insistem em demonizar o Halloween, outros grupos, os chamados neopagãos, e há muitos no Brasil, estou me referindo ao Ica, à bruxaria Alexandrina, ao ocultismo moderno de modo geral, ali que vem desde a Teosofia e da Telema, por exemplo, utilizam a ideia do Halloween como um momento propiciatório para fazer as suas práticas mágicas, as suas consagrações, os seus banimentos, as suas invocações ou evocações, rituais de pentagrama. Então, assim, várias práticas neopagãs são executadas de preferência no Halloween. Então, é uma data que está aí no imaginário, que faz parte do imaginário brasileiro, não tem uma origem muito distante, como seria o caso, por exemplo, do São João, mas hoje em dia atua nessa dicotomia entre a aceitação por um nicho específico de pessoas que a levam a sério, a detração e a rejeição por um outro nicho de pessoas que a condenam como demoníaca, e uma aceitação sem muita profundidade, né, do nível do entretenimento, de práticas lúdicas e da cultura pop das pessoas que querem se fantasiar e se divertir em festas, enfim, é um pouco do que a gente percebe hoje em dia, né, no Brasil. Eu achei interessante que vive essa história que você contou, essa experiência que você teve. É muito comum as escolas de inglês darem muita ênfase no Halloween, porque é uma característica da cultura dos Estados Unidos, é algo muito forte lá, então é algo marcante. E é engraçado, porque as escolas de inglês tratam como se o inglês fosse dos Estados Unidos, sendo que você tem um culto de países de fala inglesa, tem a Jamaica, a Nigéria, mas que são países pobres ou países negros, países africanos. A própria Austrália é pouco lembrada como um país de fala inglesa, eu acho até interessante que as pessoas, no centro comum, pensam que tudo que é inglês é dos Estados Unidos. Tem gente que vai lá no Chile e pensa que é dos Estados Unidos. Então, existe essa força, vamos dizer assim, essa imposição cultural pela força. Então, você está falando de um exemplo de Portugal, e tem outros. Então, assim, os negros, os africanos tinham seus rituais, mas a gente tem que ter essa consciência que, culturalmente falando, acaba sempre prevalecendo a cultura daquele que, em outros aspectos, politicamente, economicamente, é mais forte e tem mecanismos de impor essa cultura, principalmente por meio mediático. Então, o Halloween tem essa força também pela divulgação hollywoodiana, que é feita, que outras tradições, outras culturas, não têm esse espaço para disputar nesse campo simbólico. E aí, a gente não poderia deixar aqui de lembrar, por exemplo, da famosa festa dos mortos que acontece no México, não temos a reflexão, porque é feita associação. Elas são eventos diferentes. A festa no México, uma festividade de morte, ela não é demonizada, ela tem apoio da Igreja Católica, ela é diferentemente do Halloween, mas ela tem menos repercussão justamente por causa dessas outras características. Agora, quando a gente está lidando com o sagrado, é algo muito delicado, porque você pensa o seguinte, você está mexendo com a religiosidade da pessoa, então, é natural que vai haver esse estranhamento. E é importante a gente destacar que o papel do historiador é justamente lidar com esses estranhamentos para não caminhar para a intolerância. Quando a gente está numa escola, você tem as disciplinas das ciências da natureza e é comum, quando a escola tem mais estrutura, levar os alunos para os laboratórios. E para um professor de clínica, de física, levar um aluno para o laboratório, tem que ter uma série de cuidados, porque é muito perigoso, é muita responsabilidade. O aluno pode derramar alguma coisa nele e ficar cego, ter queimadura. Então, é algo muito delicado, cheio de regras. E a área de ciências humanas, ela também é assim. Então, lidar com o sagrado, lidar com a religiosidade, é também um laboratório, vamos dizer assim, o que você contou dessa experiência que você teve na escola de falar do Halloween e depois com a mãe reclamar, eu vejo numa analogia de uma metáfora como manusear nitroglicemia dentro do laboratório. A gente tem que ter cuidado, a gente tem que saber. Agora, o mais importante, não é porque é perigoso, não é porque pode explodir, que a gente deve evitar. Assim como o professor de química não deixa de levar o seu aluno para o laboratório, porque é perigoso e ele pode se ferir, nós não podemos deixar de fazer esses incômodos. Eu vejo que o nosso papel, enquanto professores de história, é chamar a reflexão. E por quê? Porque muita... Eu, por exemplo, vou falar também da minha experiência, enquanto professor, eu sempre chamo a atenção dos meus alunos para relativizar essas certezas, e eu acredito que o papel do professor de história passa por aí, de que aquilo que ele condena hoje com o demoníaco pode ser diferente a outro momento histórico. Então, a Igreja de Mãe Zé, ela já condenou muita coisa. Ela já... O cinema já foi visto como coisa do capeta, do diabo, O futebol, a Igreja Evangélica no início do século XX, dizia que a bola era o ovo do diabo. A bicicleta já foi condenada pela Igreja Evangélica. E, hoje em dia, é supernormal. Então, veja como são as coisas, né? Esse processo de apropriação, de adaptação. A Igreja Evangélica já disse que o cinema era do diabo, mas hoje ela investe na produção de filmes evangélicos. Ela já disse que o futebol era do diabo, e hoje você tem tipos de futebol nas igrejas e tudo mais. Ela já disse que outras coisas eram do diabo, e hoje a relação é diferente. Então, quando você vê assim, condenando, ah, o Halloween é uma coisa do diabo. Eu acho que o nosso papel é chamar essas pessoas para a reflexão histórica, para que elas possam relativizar essas certezas e a gente promover o que a nossa sociedade está precisando, que é a tolerância. E mais do que a tolerância, porque a tolerância é um conceito deficiente, a gente tem intolerância na quitose. Agora, com aquilo que a gente pensa diferente, não deve ser uma tolerância, deve ser uma convivência. Porque a tolerância, ela fala, ela pressupõe que aquela outra coisa é negativa, ruim. E não é o caso. Quando a gente está falando de cultura, de religião, a gente não pode trazer sujeito valor. Então, a gente tem que promover essa convivência. E para isso, muitas vezes, falta esse conhecimento histórico. Quando você vê como foi feito o processo, quando o aluno descobre como já foram feitas interpretações diferentes no passado, ele vai se tornando, ele vai aprendendo a relativizar e vai se tornando mais aberto para aquilo que é diferente. E a nossa sociedade atualmente, ela está agradecendo muito de fazer esse exercício, de fazer essa reflexão. Eu vou dar um exemplo também para encerrar essa parte. É como se a gente pensa, por exemplo, o casamento. Isso que eu falo gera muita polêmica, mas é um fato. O casamento entre brancos e negros já foi condenado pelo protestatismo nos Estados Unidos. Isso era inadmissível, um casamento com duas etnias diferentes. E hoje é super normal. Então, hoje, por exemplo, a Igreja Evangelica bate muito na questão da união homossexual, que isso era um diabo, isso era um diabo. Mas é muito provável que daqui a um tempo isso vai ser normal e assim como hoje nós olhamos para trás e pensamos, poxa, a Igreja Evangelica condenava cinema, condenava futebol, que coisa mais ridícula. No futuro vai falar isso também. Vamos dizer, nossa, a Igreja condenava casamento homossexual, a Igreja condenava valorim, porque tudo vai da interpretação que se faz do texto sagrado, que, naturalmente, é um texto policêmico aberto a diferentes interpretações e essas interpretações estão sujeitas tanto à cultura quanto ao tempo histórico do sujeito que interpreta. É interessante o que o João falou e eu só gostaria de fazer uma ressalva aqui. que o João falou da intolerância de protestantes, dos evangélicos, com a diferença cultural. Isso é muito visível hoje no Brasil por conta da repercussão do apelo midiático que muitos desses grupos têm. Mas, primeiro, não é exclusivo dos evangélicos isso entre os católicos há muito. A Igreja Católica é muito diversa e complexa, mas algumas partes dela, por exemplo, condenam o Halloween. Vou dar um exemplo aqui. O padre Gabriel Amortes, que morreu há uns dois anos, era o principal exorcista da Igreja Católica. Ele era exorcista na Diocese de Roma. Ele dizia que o Halloween é extremamente pernicioso porque aproxima as pessoas do demônio, assim como o heavy metal, o rock, de maneira geral, aproximava as pessoas do demônio. E ele tentou articular a proibição dos livros do Harry Potter, que tem tudo a ver com o Halloween, porque, enfim, é uma história que se passa no universo de magia e bruxaria, tentou proibir isso na Itália porque forçou uma pressão para essa proibição porque ele achava que era uma forma de corrupção da juventude. Isso eu queria levar para uma outra questão, só para pontuar aqui algo que o João também já falou, é que nós temos a tendência, nós, não nós historiadores, nós pessoas, a valorizar a antiguidade das coisas. Então, assim, de repente, se a sua igreja, a sua crença, é mais antiga do que outra crença, a impressão é que ela é mais verdadeira, porque a origem traz muito aquela ideia de pureza, de abstração, de princípio fora do tempo, e um pouco do preconceito, por exemplo, com crenças neopagãs, com espiritualidade nova era, com coisas mais contemporâneas, vem um pouco disso, essa religião é inventada, é coisa de hippie, isso aí não tem nada a ver, no fundo, isso é tudo satanismo, isso é uma forma de não enxergar que, na verdade, é o que o João está falando, com outras palavras, tudo é criação humana, e como é criação humana, é necessariamente contingente, surgiu em um tempo, e pode desaparecer em outro tempo, quer dizer, não está garantido que os aspectos culturais da sociedade brasileira, por exemplo, em 2020, estarão presentes em 2050, ou em 2100, aliás, é muito provável que eles se modifiquem bastante, então, eu acho que uma das funções do conhecimento histórico, e aqui, voltando para o caso do professor de história, e o nosso caso aqui, que é um podcast, justamente insiste nisso, como as ações históricas, são sempre ações humanas, e estão sujeitas à modificação. É, só que também esteja claro aqui para o nosso ouvinte, que eu entendi, talvez possa gerar uma interpretação complicada, é toda a invenção humana, a gente está falando da interpretação e da cultura, porque a gente pode ter algum ouvinte que vai dizer, não, eu acredito em estilo, e isso não é invenção humana, então, não é isso que nós estamos discutindo, nós estamos dizendo que essas interpretações, culturas, é que elas são humanas e massíveis de alteração. E assim, essa questão da religião, ela é muito, hoje, como eu disse, alguns grupos requerem para ser uma originalidade, como se isso desse, mais legitimidade, mas muita gente tem buscado a religião, ou a religiosidade, mais pelo aspecto pragmático, ela quer respostas para as suas angústias. E aí, o que acaba acontecendo, é que o discurso que pega, dentro desse pragmatismo religioso, é de que as dificuldades que a pessoa está vivendo, experimentando na vida dela, é onde o diabo. por isso, essa sistematização e compartilhar tudo aquilo que possa supor ter alguma ligação com o demoníaco. Perfeito, gente, perfeito. De certezas absolutas, o inferno está cheio, né? Arrematando toda essa discussão aqui, vamos refletir sobre nossa última pergunta da pauta. 31 de outubro também é a data do Saci, é o dia do Saci, do nosso folclore. Muitas vezes, essa data e o personagem são esquecidos. a gente pode afirmar que esse esquecimento é consequência da importação do Halloween e da reforma? João, o que você acha? Sim, com certeza, por vários motivos. Resumindo, não se cria uma cultura por meio de canetada. Então, a ideia do 31 de outubro do Saci foi um decreto por militância de alguns grupos, mas a gente sabe que a cultura popular ela é dinâmica e seguia por outros aspectos. Por exemplo, você tem as religiões instituídas e você tem a prática popular diferente. então, o Felipe falou do padre que tentou combater o raro, o raro forte e tudo mais, e tem muito catônico, sério, praticante mesmo, dedicado até fundamentalista, que ele não vai deixar de ler o livro por causa disso. Da mesma forma, quando o Felipe falou que a rainha Elizabeth tentou combater esse ponto, essa tradição celta nas Ilhas Britânicas, ela criou decreto e tudo, mas isso não vai fazer as pessoas deixarem de prestar aquele ritual. Então, a questão cultural, não adianta você tentar resgatar a política deletada, ela é dinâmica, ela tem a sua vida. E aí, é claro que essas escolhas, elas acontecem naturalmente, assim, naturalmente no sentido de que você não vai conseguir controlar isso mais institucionalmente, por meio do Estado, ou seja, lá de outro mecanismo. Mas, por outro lado, ela, é claro que, por exemplo, o Halloween, ele faz essa abrangência, óbvio, pela questão do imperialismo cultural dos Estados Unidos. Ele divulgar isso por filmes, divulgar esses plataformas do streaming, divulgar isso por meio de músicas. Então, é claro que isso vai ter uma força muito maior, ou seja, todos nós conhecemos a vários aspectos da cultura dos Estados Unidos, e não conhecemos de outros países. Eu lembro que, naquele livro História dos Estados Unidos, do Renato Karnal, no início, no prefácio, ele fala que, de vez em quando as pessoas fazem aquelas pesquisas para saber o que os americanos, desculpa, os estadunidenses pensam do Brasil, e ficam decepcionadas porque eles pensam que a capital do Brasil é Buenos Aires, outros dizem, não, não é Buenos Aires, é o Rio de Janeiro, e aí, poxa, mas o estadunidense não sabe qual é a capital do Brasil, mas se você for perguntar para alguém lá do Nefal, ele também não vai saber. e você não se importa, como alguém lá do Nefal, não sabe qual é a capital do Brasil, você está pensando no estadunidense. Por quê? Porque existem essas questões culturais, elas não são igualitárias, existe uma disputa, existe essa disputa, ela varia, ela balança, ligada a aspectos políticos, sociais, econômicos. Então, é claro, é óbvio, que a maior potência econômica militar do mundo vai impor uma cultura, a sua cultura. Agora, isso não é algo necessariamente negativo, porque a questão nacionalista, ela não precisa negar outra cultura para se afirmar. Então, você não tem que combater uma cultura de outro país para poder afirmar a sua própria cultura. São coisas, eu penso que são coisas distintas. Então, assim, eu não vejo como a Alemanha é algo dos Estados Unidos, mas qual o problema? Muitas outras coisas são os Estados Unidos, como outras são de outros países, e eu acho que isso é um processo totalmente natural, assim como a Igreja Católica foi trazida para o Brasil, que é outra comunização portuguesa. Então, assim, as comidas que a gente come são comidas. Muitas delas são heranças dos africanos que vieram para cá durante o período da escravidão. Então, assim, é tudo uma questão de enriquecimento cultural. Eu tenho muita ressalva com esse aspecto de ver isso como negativo, como algo ser combatido, ou como uma disputa, e tal. Eu acho que tem espaço para tudo, e cada grupo vai ter as suas áreas de afinidade para lidar com essas datas. Porque o adolescente que está fazendo curso de inglês vai se identificar com o Halloween, assim como o protestante histórico, vai ser identificado com a reforma protestante, e é assim. Felipe, o que você acha dessa discussão? Eu vou resumir um pouco a opinião aqui, que eu concordo inteiramente com o João. É uma bobagem esse tipo de coisa. Primeiro, porque o ouvinte tem que ter claro o seguinte. Acho que todo mundo aqui fez trabalho sobre folclore quando estava na escola. Eu fiz vários. Eu fiz um trabalho sobre folclore na aula de educação física. mas não me perguntem o porquê, que eu não sei. Mas assim, então assim, uma das coisas que me motivou inclusive a querer fazer história foi a leitura de textos de folclore. Eu lembro de um livro de folclore que hoje eu vejo que é muito preconceituoso, que é a Cartilha do Folclore Brasileiro, do Bariano Hortense. Ele fala algumas coisas ali sobre religiões de matriz africana que não dá para aceitar hoje em dia. Mas na época eu tinha já 12 anos, eu achava fantástico. A gente tem que ver que esse folclore que você aprende, e daí vem o Saci, o Saci, a Mola Sem Cabeça, o Boitatá, etc. Isso é o folclore dos folcloristas. E nós sabemos que o folclorista em qualquer país que ele esteja, ele fabrica muito essa cultura popular. Quer dizer, essa cultura popular, essas crendices, esse folclore, ele na vida prática, no mundo histórico concreto das pessoas, não é assim que se verifica. Por exemplo, a crença no Saci. Eu sei que em alguns lugares do Brasil, sobretudo ali no Sudeste, região ali do Vale do Paraíba, a Zona da Mata, no Rio também, em Minas, em alguns locais, você tem uma crença forte no Saci. Mas, por exemplo, aqui em Goiás, eu já ouvi falar muito mais do Caipora do que do Saci. Então, eu não sei se o Saci, escolher o dia do Saci, o Saci como representante, não é? A crença no Saci, ai meu Deus, porque o Saci isso, porque o Saci aquilo, se não é um pouco também de impor um certo símbolo de uma determinada região do país para todo um país, né? Por que não o dia da Iara? Por que que é o Saci? Por que não o dia do Boitatá? Por que não o dia do Negrim do Pastorei? Que é uma lenda do sul do Brasil, do Rio Grande do Sul, se eu não me engano, né? Por quê? Porque o Saci tem a ver com o Sudeste, né? E o Sudeste é uma zona também de maior importância econômica e política no Brasil, né? Então, é de se pensar também, né? Que dentro do nosso próprio país, as tradições, gente, elas também são inventadas, né? Essa coisa que o Brasil, né? Se você estuda folclore na escola, por que motivo é, né? Qual o interesse que o Estado tem que você aprenda folclore? Se não, então já está desde cedo nas crianças uma ideia de nação, uma ideia de cultura brasileira. Eu lembro de uma professora na nossa graduação, que fazia um trabalho com indígenas, não lembro agora se no Mato Grosso ou na região norte do Brasil, em que ela dizia que uma das coisas mais tristes que ela viu foi celebrar-se o Dia do Índio dentro de um aldeamento indígena e as crianças na escola se fantasiarem de índios com flecha de... flecha não, coca de cartolina, arco e flecha de mentirinha, se vestirem de índio, mas elas eram indígenas. Então, isso é tão ridículo imaginar que a cultura brasileira seja algo puro, originário, que nos defina como brasileiros desde sempre, tudo que vem de fora é uma grande intrusão, uma coisa horrorosa. se você for olhar, por exemplo, os textos mais antigos sobre o Brasil, as primeiras crendices, que a gente considera parte do folclore hoje, não são, por exemplo, o Saci, são o Curupira, que os jesuítas contam nas cartas e nos tratados. Então, é um demônio indígena que tem os pés virados para trás, é uma criatura bestial e tal, é o Curupira. Por que não é o Dia do Curupira? Então, o folclore também é cheio de invenções, é cheio de, de repente, igual eu dei o exemplo do Dia do Índio, é você forçar uma data que celebra a memória do índio no Brasil, mas quando você faz isso e o indígena se veste de índio, e o indígena se veste de índio, é ele não expressar espontaneamente a sua cultura, mas adentrar numa lógica que é imposta por uma comemoração e pelo sistema educacional, significa justamente isso. essas tradições, elas não são, não brotam da cultura como uma coisa natural. Também é um campo de disputa. E é interessante que essa discussão que você fez, me lembrou muito o Comunidades Imaginadas do Benedict Anderson, justamente porque a nação, ela é uma ideia construída. No caso do Brasil, isso que você falou, me lembrou muito que alguns aspectos históricos, como o processo de independência, em que o Nordeste viu isso como estamos nos lembrando de Lisboa para ficarmos dependentes do Rio de Janeiro, então, a gente continua sob dominação. Então, essa ideia do Brasil como também um país único em torno de uma cultura, isso também é um pouco, é imposto também de forma imperialista de uma região, assim, isso é muito importante, essa discussão que você trouxe, que me deixa a gente pensar que todas, não existe uma cultura, vamos dizer assim, não existe uma ingenuidade nesse aspecto de achar que essa cultura aqui ela é imperialista, já essa daqui não, essa daqui ela é natural. Quando a gente está falando de nacionalismo, a gente não está falando de algo natural. E assim, quando a gente fala dessa questão da imposição cultural imperialista, eu vejo que muitos nacionalistas partem de um pressuposto equivocado de que a população é muito ingênua, então, nossa, a população está sendo alienada pela imposição do raboim, porque isso é imperialismo dos Estados Unidos. Mas não é assim, porque, da mesma forma como a mídia hollywoodiana, por exemplo, ou as escolas de inglês, divulgam o Halloween, se divulga também o dia de ação de graças. E você não vê a população comprando, ah, vamos então agora fazer um dia que todo mundo vai comer em volta na mesa com um peru, porque também vamos importar, já que os Estados Unidos estão colocando toda a sua cultura imperialista sobre a gente. Todo seriado dos Estados Unidos tem um episódio sobre o dia de ação de graças, um monte de filme fala do dia de ação de graças, e nem por isso a nossa população importou isso. E também, quando a gente pega o esporte, a gente vê demais na produção nos Estados Unidos o beisebol, o golf, alguns esportes que são características literísticos de lá, e nem por isso a população aqui fala, ah, vamos aprender a jogar baseball. Então, essa ideia das massas passivas que recebem alienadamente uma cultura porque são ingênuas, isso também é um pressuposto equivocado. Se o Halloween pegou, algo aconteceu para ele pegar, não é simplesmente uma imposição. Então, eu vejo que a questão do imperialismo midiático, ele traz informação, mas a população não consome isso passivamente. Se ela comprou isso, é porque houve uma identificação, as pessoas acham divertido se vestir de fantasma, é algo que elas gostaram, por isso houve isso. E é assim, já que a gente está comparando o 31 de outubro, tanto do Halloween quanto da reforma, falando um pouco dessa questão do nacionalismo, a gente não pode pensar que a reforma protestante é unânime na Alemanha e essa data é lembrada e exaltada. Porque tem alemães, por exemplo, que eles não gostam, que eles olham de forma negativa para o 31 de outubro, porque eles dizem que a reforma protestante contribuiu para a divisão da Alemanha. Quer dizer, se a Alemanha chegou atrasada na corrente imperialista, se ela demorou a se unificar, foi por causa também da reforma protestante. Então, nem sempre essa data é livrada de forma positiva com essa idealização do Lutero como é feito nesse segmento protestante histórico no Brasil. E mais, tem um livro do Ernst Bloch, não, do Ernst Bloch tem também um livro sobre a reforma, mas do Engels, que fala um pouco sobre, que o Engels fez uma análise da reforma protestante pelo aspecto econômico, e disse que o Lutero era o reformador dos burgueses, enquanto Thomas Wintzer era o reformador dos camponeses. Então, quando houve a divisão da Alemanha durante a Guerra Fria, a Alemanha Oriental não lembrava do 31 de outubro e não lembrava do Lutero. A Alemanha Oriental, ela escolheu Thomas Wintzer, que era outro reformador e outras datas ligadas a ele para lembrar desse evento, desse episódio, porque se dizia, né, isso aí foi muito desfundido durante a Guerra Fria por um livro de um alemão chamado Ernst Bloch, chamado Thomas Wintzer, que é aluno da Revolução, de que houve, né, a reforma do Thomas Wintzer foi uma reforma comunguista e tal, então, se tentava resgatar isso. Então, eu estou trazendo isso, porque a gente viu quão dinâmicas são essas questões culturais, então, quando você mistura isso com nacionalismo, quando você mistura isso com imperialismo, com esses outros conceitos muito complicados, a gente vai ver que não é tão simples a gente reduzir como muitas vezes a gente vê algumas explicações seducionistas ou senso comum. Eu concordo com as posições de vocês, vou colaborar aqui com alguma historicidade dessa questão do SACI. O dia do SACI, ele foi instituído em São Paulo pela Lei Estadual 11.669 de 13 de janeiro de 2004 e depois foi oficializado em nove municípios, São Luís do Paraitinga, Guaratinguetá, São José do Rio Preto e em Budazartes, em São Paulo, Poços de Caldas e Uberaba, em Minas, Fortaleza e Independência, no Ceará, e Vitória, no Espírito Santo. E sobre a difusão desse mito no Brasil, essa questão de impor, o mito, ele tem origem na região sul, século XVIII, XIX, então ele tem influência da cultura africana, indígena, tem pesquisa que aponta que tem influência da cultura portuguesa também, na figura do trasgo, e curiosamente, quando a gente pensa o Brasil é um país continental e não dá para impor um folclore, quem foi um grande difusor do Saci, da figura do Saci, foi o Monteiro Lobato. Em 1917, ele colocou um inquérito no jornal Estado de São Paulo, perguntando para as pessoas o que elas sabiam sobre a lenda do Saci e ele recebeu tanta resposta que no ano seguinte, em 1918, ele publicou um livro intitulado Saci Pererê, resultado de inquérito. ele colocou essas respostas dos leitores do jornal Estado de São Paulo. E anos depois, em 1921, ele adaptou essa lenda no livro O Saci, que fez parte da coletânea do sítio do Picapau Amarelo. E, então, o Monteiro Lobato foi um grande divulgador dessa narrativa ou das narrativas do Saci, do personagem, e ele não era conhecido até então em todo o país. O Monteiro Lobato contribuiu muito para isso. E, nessa difusão, vou chamar aqui de mito do Saci enquanto narrativa mitológica, o mito do Saci foi incorporando elementos de outras culturas regionais. Tanto que, em algumas regiões do país, ele se assemelha a Caipora e, às outras, a Matinta Pereira. E outra coisa interessante nesse debate aí que eu também acho muito ingênuo contra o Halloween com o Dia do Saci é que, quando a gente pensa o folclore enquanto narrativa mitológica, são duas estruturas diferentes se a gente pensar tudo como um mito. porque o Halloween tem a ver com renovação, mortos, passagens espirituais. E o Saci é outra coisa, é outra estrutura mitológica. Quando a gente vai pensar numa análise estruturalista do Joseph Campbell, que bebeu muito do Jung, psicólogo, o Saci, ele se encaixa no mito do Pícaro, que é um personagem presente em várias mitologias pelo mundo, que ele deseja a mudança e ele, dramaticamente, é o alívio cômico, é o personagem que prega peças nos outros. Se assemelha, então, o nosso Saci ao Locke, da cultura nórdica, a certos animais como coelho, tanto é que o Pernalonga é uma versão moderna desse coelho que prega peças. E na cultura árabe tem os gênios, tem gênios bons, maus, e os gênios que querem atrapalhar os humanos, pregar peças com os humanos, tirar onda com os humanos. Então, nesse sentido, o Saci é um pícaro. Então, é até pobre do Saci, né? Ele tem que competir sozinho com o Halloween inteiro, lobisomem, bruxa, vampiro, monstro do Frank Star. Então, quando a gente vai pensar na estrutura narrativa ou mitológica dessas festividades, não tem uma coisa a ver com a outra, então, é até injusto esse embate que se faz, como se o Halloween também já não fizesse parte da nossa cultura. E nem é uma festividade, né, Tiago? Que personagens do folclore brasileiro que aparecem numa festividade, né? E o que que é dessa... Não existe um debate realmente sobre cultura popular, sobre culturas regionais. É simplesmente a instituição de uma memória, como você falou mesmo, de maneira muito ingênua, né? Eu acho que esse é um debate que, aliás, pode até ser feito de uma maneira mais aprofundada, mas, em linhas gerais, é negar um pouco essa dinamicidade, né, dos processos históricos. Eu acho que é por aí mesmo. Beleza, pessoal. Muito bacana a discussão. E, finalizando, a nossa tradicional sessão Dicas Culturais. João, o que que você tem pra indicar pra gente? Então, Tiago, já que estamos falando do 31 de outubro, da reforma protestante, eu acho que eu teria que indicar um clássico. Não porque eu o gosto, mas, principalmente, porque é um clássico que tem que ser lido por quem se interessa sobre o assunto, que é a biografia do Lutero, escrita pelo grande historiador de Sanferro, Martin Lutero, Um Destino. A leitura obrigatória pra quem se interessa por reforma protestante, basicamente, um pontapé inicial pra quem quer pesquisar ou aprender mais sobre isso. E também, alguns filmes, já foram produzidos alguns filmes sobre Lutero, principalmente os clássicos de 1953, 1973, mas aquele que ficou mais conhecido, que é o de 2003, que foi mais divulgado também, recentemente. Então, pra quem quer imaginar um pouco desse contexto do 31 de outubro, eu recomendo assistir esse filme, que é disponível em várias plataformas, Lutero, de 2003, e o livro Martin Lutero, Um Destino, de Los Angeles. Felipe, o que você tem pra indicar? Olha, eu tenho pra indicar um livro e um filme. O livro é o Halloween, From Pagan Ritual to Party Night, do Nicholas Rogers, ou seja, Halloween, um ritual pagão pra uma noite festiva. É um livro pela editora da Universidade de Oxford, de 2002, eu me baseei nele pra pauta de hoje. É um livro bom, interessante, ele faz uma passagem ao longo do tempo, né? É claro que se você quiser se aprofundar em cultura celta, você tem que procurar uma coisa específica, porque é realmente muito complexo, né? Muita coisa não foi desvendada ainda e existe um campo de pesquisas grandes, inclusive no Brasil. E um filme, que não é bem o Halloween, mas tem a ver com essas festividades pagãs, e a sua retomada nos dias de hoje, é um filme de 2018 que se chama Midsommar, do Ari Aster. É um filme extremamente interessante, lembra um pouco O Homem de Palha, um filme dos anos 70. Midsommar tem a ver justamente com esses rituais pagãos de fertilidade, de transformação da vida e morte, da morte em vida. Vale muito a pena assistir, foi vendido como filme de terror, mas ele é um filme bem desconstruído, bastante interessante. Então, o livro do Rogers e o filme do Ari Aster. Perfeito. Eu vou indicar o livro que eu falei do Monteiro Lobato, o Saci, lembrando que os links para todas essas dicas, ou pelo menos o título, vão estar na nossa página oficial, exatamente na aba do episódio. Bem pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado da nossa discussão, do nosso episódio. E, por favor, se despeçam da nossa audiência, João. Bom, quero agradecer aos nossos convites pela audiência. E é isso. Um abraço, Thiago. Um abraço, Felipe. E até o próximo episódio. Um abraço, pessoal. Um abraço, Thiago. Um abraço, João. E como eu diria o saudoso Zé do Cachão, esta noite vou encarnar no seu cadáver. Ah, perfeito. Pessoal, lembrando, se você gostou desse episódio, nos siga nas redes sociais, compartilhe esse conteúdo com seus amigos, seus familiares, coloque o podcast para rodar naquele almoço de domingo com a família. E dúvidas, sugestões, perguntas e sugestões de temas podem nos mandar para o nosso e-mail, ogohistoriador arroba gmail.com Feliz Dia das Bruxas, Halloween, Dia do Saci, Reforma Protestante. Feliz aí para todo mundo. E até o próximo Unguento, daqui a uma semana, e até o próximo episódio padrão do podcast daqui a 15 dias. Música 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 Música